Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando para vocês uma pintura em vidro e usando também o estêncil. Vamos lá aprender? Este vidro aqui é um vidro de palmito. Então você vai pegar esse vidro, vai lavar ele. Depois de seco, você vai passar um álcool, limpar com um paninho com álcool. Eu vou dividir ele com uma fita crepe, porque depois que a gente pintar, essa parte aqui vai ficar aparecendo. E dá para você ver o que tem dentro do pote. Então você divide o vidro direitinho e passa a fita crepe. Onde colocar a fita crepe? Aí você decide, ou embaixo ou em cima, vê onde fica melhor. Depois que você passou a fita crepe, passa um paninho assim para ficar bem encoladinho para não vazar a tinta, tá? Aí você vai usar o primer. Eu estou usando este primer aqui, ó. Papete, para metais, pet e vidro. Você agita, coloca na bandejinha. Aí com uma esponjinha, você vai passar o primer em todo o vidro. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para a aula? Eu já tenho um aqui já passado o primer, já seco. Tá? Já a fita também já foi colocada. E agora nós vamos pintar. Então eu vou estar usando essa tinta areia, tá? Vou passar ela em todo o vidro e na tampa também. Ó, aqui eu não passei primer, porque é onde vai a tampa, tá? Onde vai fechar, não precisa passar. Então fica assim. Então vamos secar. Em casa, você deixa secando, faz bastante vidro. Deixa ele lá secando, pega outro para pintar. Mas para mostrar para vocês, eu vou usar o soprador. Deixa o soprador de longe, porque o soprador é muito quente. Mas se você tem um secador, pode usar o secador, tá? Agora na tampa, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Coloco mais um pouco de tinta. E nós vamos pintar. Igual fizemos com o vidro. Então agora com o pincel de cabo amarelo, passar na tinta. Vou tirar, tá? Põe um paninho do lado, tira. Aí nós vamos fazer uma pátina, tá? Com a mão leve, você passa o pincel. Ó, ficou um risquinho, ó. Agora eu passei, fiz as pátina em tudo. Já fiz também aqui na tampa, ó. Ó como ficou aqui na tampa. Fiz do ladinho também, tá? E agora, nós vamos fazer aqui um stencil. Aqui na parte de cima, eu vou estar usando esse stencil de estrelinhas. Então agora chegou a hora de a gente colocar a fita crepe. Aqui eu vou passar toda em volta a estrelinha. A estrelinha eu vou estar usando essa tinta. Ela é o azul celeste. Então vamos pegar, pincelzinho pintuar, tirar, tá? Limpar bem, pra não vazar. Mesmo ela estando com a fita crepe, aí você segura pra ter um apoio. E vai fazendo isso. Olha como ficou. Na parte de baixo, eu vou usar esse stencil. Então você vai pegar o stencil, que eu vou usar na parte de baixo. Vai passar a fita crepe. Então primeiro eu vou usar o verde. Agora eu vou vir com outro pincel, com a tinta amarela. Essa eu já agitei, tá? Antes. E vou fazer nesse círculo aqui, ó. O amarelo. Agora nós vamos tirar essa fita. Então eu vou procurar onde tá a ponta da fita. Aqui, ó. Aí você tira com cuidado, tá? Devagar. Não querendo fazer o stencil, eu quero só com essa pátina. Fica também muito bonito só com a pátina. Querendo decorar mais, você pode colocar essas palhas aqui. Depois de tudo pronto, agora vai fazer o que? Vai envernizar isso daqui. Tá? Então, usa o verniz geral. Porque com o verniz geral, eu posso tá lavando isso aqui. Se você for usar a base de água, você não vai poder lavar. Esse aqui eu fiz com outro stencil. Fiz também a pátina. Dois vidrinhos prontos. Dois potinhos. Que você pode tá usando com biscoito. Você usa a sua criatividade. Que você pode colocar aqui dentro. Isso aqui eu fiz com juta. Coloquei uma renda. E coloquei essas florzinhas que eu fiz com ador de café usado. Esse aqui eu uso pra colocar só pincel. Não fiz a tampa. Esse aqui é bem fácil também de fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima aula. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no meu canal. Enche de like. Me siga no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário. Que eu vou responder a todos. Uma pintura em vidro. Com stencil. Ah, não? Esqueci. Então, se inscreva no canal. Ative o sininho.